Shalom, shalom, queridos irmãos, aqui é o Apóstolo Ronaldo Comando Águia, tá? Eu quero dizer pra vocês que nós vamos terminar uma campanha que foi muito difícil de terminar. Quarenta subidas ao Anhangava, né? Nós estamos na vez de número trinta e nove, vamos subir a quadragésima agora, sábado da manhã, dia vinte e três de janeiro, tá? Nós começamos essa campanha há mais ou menos dois anos, né? Vimos Deus operar muitas coisas, foi muito forte e nós tentamos terminar no ano de 2020, mas por causa da pandemia o monte do Anhangava, a montanha ficou fechada pela prefeitura, não deixavam subir e agora tá aberto, nós vamos conseguir subir mesmo na pandemia estando regrado o número de pessoas pra subir, amanhã nós vamos estar lá bem cedo, vamos subir, são mil quatrocentos e vinte metros de altura, deram mais de seiscentos quilômetros somados, né? De todas as subidas e descidas de a pé, é um marco pro Ministério, né? Pro Comando Águia e nós estamos no meio de uma campanha de doze dias de oração, né? Pra doze meses de vitória, então nós estamos levando todos os propósitos, você que tem propósito e quer mandar foto pra nós no WhatsApp dos teus pedidos, tá bem, pedido pra tua família, é no 44-999-28-3030, tá bem? Eu já tô imprimindo vários pedidos aqui e amanhã nós vamos estar apresentando lá em cima, tá bem? Então você que queira participar, quer mandar também tua semente, né? Sabendo que todo aquele que semeia colhe, então nós estamos pedindo pra Deus, principalmente na área financeira, tá? Nós podemos pedir pra área física, emocional, financeira e espiritual. Nós estamos focando muito na área financeira, mas não impede você pedir pro teu físico, casamento, filhos, oferta de resgate, aquilo que você quiser fazer, tá? Mas nós estamos fazendo e nós sabemos que não existe oração poderosa pra romper essas coisas, né? Existe na Bíblia a lei de se plantar e colher, então nós estamos fazendo, eu tô avisando todas as pessoas que o dia é amanhã, tá bem? Nós vamos fazer um vídeo de lá de cima, apresentando todas as famílias, igrejas, ministérios e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, né? Nós vimos a mão de Deus nos prosperando, fizemos 37 áudios sobre prosperidade que estão abertos, estão abertos no YouTube, se você quiser acompanhar, tá? Mas o dia da subida do monte é amanhã, tá bem? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, tchau, tchau.